Fala galera, beleza? Moradinho na área, morning call começando um pouquinho mais tarde hoje, porque hoje foi difícil sair da cama nesse frio, tá? São Paulo tá complicado, tá bom? Olha, 0,5 aí de alta pra mini índice, 0,34 de queda pra dólar, mercado já abrindo e bove aí, já fazendo seus leilões, daqui a pouco abre. Olhando mini índice, nós provavelmente teremos uma alta acima do fechamento da sexta-feira, que já foi acima dos 130 mil pontos, tá bom? Overview rapidinho, vamos lá galera. Bom dia pra você, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, me siga no Instagram, arroba o pai peter, entre na área de membros, daqui a pouco nós vamos dar uma olhada em tudo que nós falaremos por aqui, mas com mais detalhes e mais coisas ainda lá na área de membros daqui a pouco. Vire membro do canal, tá? Links na descrição, e bove, dispara e volta então aos 130 mil pontos, é óbvio que seria notícia no dia 9 de sexta-feira, tá bom? Pé trocar, mas cai pouco, né? E vale e sobe, enfim, destaques inúteis aqui da headline da Suno, vamos seguir reto que tem coisa negativa aqui pra gente falar, tá? Boletim Focus, projeção de IPCA 2024, sobe, mas PIB, CAM e Bicelic ficam estáveis, mas a gente sabe que no fim do dia o mercado tá preocupado com inflação, Então a estimativa do IPCA para este ano passou de 4.12 para 4.20, não é uma subida bacana, tá? Na quarta semana seguida de alta, porém a 2025 caiu de 3.98 para 3.97, por aqui temos algum tipo de boa notícia, tá bom? E lembre-se galera, mesmo com o IPCA subindo, né? Não tão positivo, a nossa sexta-feira foi de gigantesca alta, tá? E a nossa segunda-feira tá animando, dólar tá recuando galera, então as coisas estão se alinhando aí com o nosso mercadinho já talvez não mais sensível com o fiscal, né? Só do governo aí não estar falando mais nada, aparentemente ficou quieto, tá dando uma colaborada, tá? OPEP corta a previsão de crescimento da demanda de petróleo em 2024, citando a China, olha lá, na segunda-feira hoje, sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 2024, citando dados mais fracos do que o esperado para o primeiro semestre do ano e expectativas mais brandas, né? Para a China também reduzir sua expectativa para o próximo ano. Em relatório mensal, a OPEP disse que a demanda mundial de petróleo aumentará 2,11 milhões de barris por dia em 2024, abaixo do crescimento de 2,25 milhões esperado. Mas vai crescer de qualquer jeito, né? Ele gira a revisão aí e reflete os dados reais recebidos para o primeiro trimestre de 2024, enfim, é só uma descansada aí no crescimento da demanda, só que vai ter crescimento, tá? Quando a gente olha o nosso Brent, daqui até que está tudo bem, né? 80,6, beleza, voltou bem aí o que estava lá na região do 70, né? 75, tá? Então, nosso Brent ainda numa colaborada, provavelmente ativos de petróleo aí devem ser animados no dia de hoje, afinal o dia de hoje já está animando no geral, tá? Petrobras, UBS, BB, vê incerteza sobre dividendos, complicado, hein? Quando chega uma opinião da UBS, as coisas se complicam na minha opinião, tá? Em relatório sobre a Petrobras, após divulgação do balanço dos dividendos, analistas do BSBB, destacaram que os eventos recentes trazem mais incertezas acerca dos rendimentos da companhia. Mesmo assim, eles colocam a recomendação de compra para as ações com preço-alvo de R$ 49,00, tá? Que é um preço bem gentil aí para a Petrobras, olhando o preço atual, tá? Os dividendos da Petrobras anunciados representam um yield de 2,7%, levemente abaixo da expectativa do Consenso 2,8%, mas bem leve aqui nesse caso, né? Então, rolou essa divergênciazinha aí. E eles falam o seguinte, ó, a Petrobras anunciou esse rendimento, mas fazendo uso de sua reserva de remuneração de capital de 2023 para pagar os dividendos ordinários do trimestre, ou seja, complicou a situação, né? Usou uma reserva que não era para ser, né? Quanto a empresa argumenta que o uso da reserva para essa finalidade não deve impactar as expectativas de se e quantos extraordinários podem ser pagos, vemos que o mercado pode perceber negativamente o anúncio em equívoco anterior, que a reserva seria usada apenas para extraordinários. É, fala uma coisa e faz outra, o combinado não sai caro, né? Além disso, argumentamos que isso remove uma referência que os investidores consideraram de quanto poderia ser anunciado, que tinha sido até mesmo usado pelo governo e suas expectativas para a Petrobras, ter as mais incertezas aos rendimentos. E, obviamente, a gente tem visto nos últimos anos, né? Nos últimos dois anos, eu diria aí, que expectativas em cima do dividendo de Petrobras movem a cotação, tá? Mas eles falam ali potencial de até 5 bilhões de dólares em dividendos extraordinários, né? Enfim, atenção de qualquer maneira para opiniões contrárias a Petrobras. Eu acho que ninguém no mundo aí está apostando numa queda de Petrobras, né? Acho que a grande maioria está em ponta de compra no ativo. Então, ao sempre, 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 gaguejei aqui, né? Temos que acompanhar opiniões divergentes em cima disso. Ó, o menino se deu uma arrefecida, tá? A Eternity sai de recuperação judicial após seis anos de reestruturação, né? Olha lá, é ter três aí. A não ser o que, a Justiça aprovou o encerramento do seu processo de recuperação judicial. O processo incluiu a venda de ativos não operacionais. Antes, passando o pedido de recuperação judicial. Além disso, a pandemia deu um incremento no setor de construção civil, que valorizou os ativos da empresa e auxiliou a superação da crise, né? A empresa já aprovou 54 milhões de reais para enfrentar possibilizações judiciais no futuro. Agora, com a recuperação judicial encerrada, busca diversificar seu portfólio. Bacana, hein? Talvez um exemplo aí. Vamos olhar a E3 na área de membro daqui a pouco. Um exemplo aí do que pode ser de ativos que saem de recuperação judicial, tá? B3, SE3 tem seu preço-alvo elevado ali após balanço, né? Depois que sobe, né? Enfim. BBB eleva preço-alvo, né? Jogou ali de 14,80 versus 11,36. Que acaba sendo aquele 14,42. E região que a gente fala aqui no canal, tá? Enfim, relatórios analistas afirmam que o balanço da B3 foi positivo, como se nas margens e receitas em todos os segmentos. Já o volume financeiro médio diário negociado, a DTV, no mercado à vista de ações registrou nova queda. Enfim, analistas daqui. Temos aqui um aumento de preço-alvo. B3, SE3, fechou num patamar interessante na sexta-feira. Obviamente, será testada no dia de hoje, ver se segura ou não, tá? Azul 4 reporta prejuízo ajustado. De 744 milhões no segundo trimestre de 2024. Divulgou na segunda-feira. Teve o segundo trimestre de 2024 nesse prejuízo. É uma alta de 31,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Azul estima que a redução da operação do Rio Grande do Sul, afetada pelas enchentes de maio, impactou negativamente o resultado do segundo trimestre de 2024, pelo menos 200 milhões de reais. A rápida desvalorização do Real Brasileiro também impactou, né? Ou seja, tudo meio macro, de certa forma. O EBIT dali teve uma queda de 9%, 1,052 bi. Também anunciou uma atualização de seus resultados esperados para 2024. Enfim, Azul 4 já não teve balação positivo, mas é um balas de aéreas, né? Aí acaba ficando elas por elas, né? Vamos ver aí os próximos trimestres de Azul 4, tá? Também tem papo da fusão com a Gol, né? Deixa rolar aí. Vamos ver aí a reação mais importante ainda, né? A reação da cotação, tá? Pine 4, aqui nós temos o Banco Pine, né? Reporta lucro líquido de 63,8 milhões no segundo trimestre de 2024, que é uma alta bacana, né? 49% de alta em relação ao ano passado. O lucro líquido do primeiro semestre foi 126,8, ou seja, metadinha basicamente ainda. O crescimento é de 73% em relação ao primeiro semestre de 2023, né? Devido principalmente ao crescimento de todas as linhas de negócio. Enfim, Pine 4 já deu aquela decolada. Vamos ver se ele acha mais fôlego para subir também, tá? E para acabar, temos em média branco aqui, né? Reporta lucro líquido de 139,9 milhões, tá bom? Então, teve esse lucro aí que é uma queda de 12,8%, mas é lucro, tá? Ebit da CAI 10,6% para 336,8 milhões. A gente vai dar uma olhada em gráfico de todos esses ativos e mais alguns outros que eu quero comentar para vocês, porque nós estamos num momento de virada um pouco mais clara de mercado que quem ficou parado até agora, de repente tem a chance de comprar com um pouco mais de certeza. Mas lá na área de membros eu mostro para vocês. Deixa o like, vira membro, link no curso da descrição aí. Enfim, deu para entender, né? Partiu.